O Marcelo Pital orientando os jogadores de defesa da equipe do Novo Hamburgo. O Alfred conversando com o zagueiro Jean. Claudio Vick também está em posição da cobrança. Dois homens na barreira do Novo Hamburgo, autorizada a cobrança. Vem Claudio Vick, soltou o goleiro, soltou, largou, feito! Gol! Gol! O Internacional chega lá com o Jean mais uma vez. Os jogadores cercam ali o assistente. Vamos ver o nosso, outra vez o replay. Soltou o Marcelo Pital. O zagueiro Jean estava ali na briga e essa bola entrou e entrou bem. 2 a 0 para a equipe do Internacional. Veja só, o Fred caído no gramado, brigando ali. Quando o Luiz Henrique tirou essa bola, já havia entrado, hein, Diogo Livão? É, e foi inclusive gol contra do Fred. Ele estava no chão, tentou afastar, parou o lado direito e acabou empurrando para dentro o gol. Gol contra do Fred. Numa bola parada. O Internacional assim consegue construir um placar que foi inclusive um placar superior ao seu rendimento no campo.